Nesses próximos 5 jogos terão decisões. Eu acho que a América nesses 5 jogos tem que jogar mesmo como se fosse uma final. Eu acho que a América tem que ser um time bem regular nessas 5 próximas partidas porque são 5 concorrentes aí que estão para subir. Está coladinho conosco aí. Não é um momento de desespero, né? Eu acho que nós estamos somente a um ponto do G4. A América é um time que desde a segunda rodada sempre estive no G4. Saiu agora nessa última rodada. A gente sabe que a Série B é um campeonato assim. Nós tivemos esses dois tropeços aí que foram primordial para a nossa saída do G4. Mas eu acho que a América tem que fazer prevalecer o mando de campo. Eu acho que a América tem que ser um time, como bem cedo nesse campeonato da Série B em casa, bem agressivo. Tirando o último jogo contra a Série B, que não jogamos tão bem, mas vencemos. Mas acho que o importante é somar pontos e voltarmos a jogar bem, voltarmos a fazer os gols. Nós, nessas duas últimas partidas, chamamos muito a desejar. Quando você enfrenta o adversário como nós vamos enfrentar aqui a Lugardense, que eu vi o jogo deles contra o Havaí. É um time que, como você mesmo falou, é um time que marca muito bem, espera bem os contra-ataques. Porque tem jogadores rápidos e um time bem organizado. Eu acho que a América, pelo fato de que vai jogar em casa, tem que ser um time que tem que impor ritmo. Mas com organização, não adianta com desespero, é com paciência. Eu sei que o torcedor, às vezes, não tem essa paciência de ficar esperando, de ficar a paciência do time rodar a bola. Mas tem que ter essa paciência. Eu penso que o torcedor americano tem essa paciência porque vai ser um jogo difícil. Tanto esse jogo contra a Lugardense quanto a Ponte Preta, tem que ser um time organizado, sair bem para o jogo. Com muita organização, não deixar atrás desguarnecido, porque se deixar desguarnecido, deixar tudo errado, eu tenho certeza que podemos ser surpreendidos. Então, acho que o Maci tem trabalhado bem essa semana, essa parte de organização. O momento que a América for atacar, atacar com consciência, atacar com organização, para aí sim poder surpreender a equipe do Lugardense. O Lugardense é um jogador de meio de campo mais dinâmico. O Pablo, vamos dizer, tem a nossa volta de escape. É um jogador onde te dá muito mais opção para jogar, tanto pelo meio, tanto pela ponta. É o cinho lateral que apoia bem, está a fase ofensiva muito bom. Principalmente com o jogador, no meu caso, que sou meia, é importante. Tem uma passagem lateral da qualidade que é o alcinho e dessa mobilidade que é o Pablo, que é um jogador rápido que te dá opção. Eu acho que o futebol, quando você joga uma aproximação, quando você joga um pouquinho mais juntos, mais coerza, eu acho que tudo facilita, é um dois, é uma infiltração. Então, acho que a América tem que impor isso, tem que fazer com que isso prevaleça no jogo, porque é de fundamental importância, ter mobilidade também acho que é fundamental, ainda mais quando você irá enfrentar uma equipe tão fechada, tão bem organizada que é o Lugardense. Então, a mobilidade é fundamental. Lugardense. Lugardense. Lugardense.